Música O governador Tarso Genro recebeu nesta quinta-feira no Palácio Piratini relatório final da Comissão Estadual da Verdade. O documento apresenta depoimentos de presos políticos durante a ditadura militar. São relatadas violações aos direitos humanos no Rio Grande do Sul ou sobre gaúchos torturados fora do Estado. Mas esse resgate da memória e da verdade aqui no país, ele só vai terminar de maneira feliz e de maneira digna quando nós conseguirmos reverter aquela decisão que diz que a lei da anistia se aplica a criminosos comuns. Porque quem tortura, quem mata, seja quem for, em qualquer circunstância, seja o governo de direita, de esquerda, de centro, quem tortura, quem mata, quem viola, é criminoso comum. A comissão realizou 27 audiências internas e 9 audiências públicas, reunindo 88 depoimentos para apurar fatos ocorridos entre 1946 e 1988 e torná-los conhecidos pelas novas gerações. Uma das resoluções que nós tomamos, uma das recomendações que estamos fazendo e na linha do que a Comissão Nacional vai fazer também e as outras, é de levar ao Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal está abrindo processos contra as pessoas que estão vivas ainda, para que essas pessoas sejam processadas. Esse relatório vai levar à sociedade a possibilidade de discutir essa questão, porque o que nós precisamos é de justiça, nós precisamos que eles sentem nos bancos dos réus. O nosso povo, os que resistiram, já sentaram, foram julgados, foram mortos. Agora, eles não. O relatório final será encaminhado à Comissão Nacional da Verdade e ao Arquivo Público do Rio Grande do Sul. O documento contém 16 recomendações ao Estado brasileiro, entre elas a desmilitarização da polícia e a revisão da lei de anistia.